Olha só, agora nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu em Ibirá, uma menina de 8 anos morreu eletrocutada. Os detalhes dessa história que entra para a gente ao vivo é a repórter Carla Esquizato que já está aqui com a gente. Oi Carla, boa tarde. Oi Casa Grande, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa tragédia aconteceu depois que essa menina encostou nesta grade que o pai colocou na cidade de Ibirá. O pai disse que colocou esta grade porque o cachorro estava invadindo o galinheiro e matando então as galinhas. É Kisiane Pereira Gomes de apenas 8 anos de idade, ela então brincava no quintal da casa dela quando encostou nessa cerca. No momento aí do choque, a mãe estava dentro de casa e começou a ouvir os gritos da filha. Os vizinhos chamaram a polícia. A criança chegou a ser socorrida, mas infelizmente Casa Grande não resistiu. A polícia abriu o inquérito e vai apurar se houve negligência por parte dos pais. Eles podem responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O corpo dela já foi levado para uma cidade no interior da Paraíba, de onde é a família e aonde o corpo então será sepultado. Casa Grande. Nossa, que tragédia em Carla Esquizato. Ibirá, como que acontece essa coisa envolvendo criança lá em Ibirá. Teve aquele caso aí da criança que morreu picada por escorpião. Agora a informação que a Carla Esquizato trouxe para a gente sobre essa criança que morre eletrocutada. Enfim, muito triste a cidade ali, cidade pequena. Todo mundo comentando sobre esse assunto. Os pais realmente têm que tomar bastante cuidado e a polícia vai tentar entender melhor essa história. Carla, obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você.